Olá, amigos! Hoje nós vamos fazer este vaso. Foi um pedido de uma pessoa aqui no canal, então vamos gravar. É isso aqui. Para esse tamanho, nós vamos usar duas folhas de papel sulfite. Eu estou usando aqui o sulfite e já dá uma resistência boa, mas claro que se você quiser pode usar um papel mais bonito, perolizado, um papel mais fino assim, tá? Mas ele aceita muito bem fazer no sulfite. Então vamos dobrar um leque ou sanfona. Dobro sempre ao meio. Tchau, chegou lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, aqui está a sanfona. É bom que fique tudo bem, vincadinho. Aí temos uma sanfoninha de 16 partes. E nós vamos usar duas. Duas sanfonas. Aí eu vou medir agora essa altura aqui que eu quero, tá? Não tem uma medida exata. Você pode fazer mais embaixo, mais em cima. Vai dependendo do que você pretende aí fazer, tá? Então, eu vou fazer uma dobra aleatória. Vou dobrar... Quero mais... Não tão no meio, então eu vou dobrar assim. Você dobra onde quiser realmente. E aqui a questão só que você vai ter que dobrar os dois no mesmo tamanho. Porque os dois vão se encaixar. Então, eu coloco o outro aqui em cima. E dobro igual. Você pode fazer isso antes da sanfona também. Não tem problema. Eu normalmente faço depois. Não sei por que não. Faço depois. Mas tanto faz. Tá? Aqui são os dois. Agora eu vou voltar minha sanfoninha aqui. E aí, agora eu vou marcar qual vai ser essa abertura aqui. Do vaso. Tá? Nós temos essa linha que eu acabei de fazer. Se eu marcar... Eu vou levar essa borda até próximo da linha. Se eu marcar exatamente borda com a linha aqui assim. Ele vai ficar muito aberto. Vai ficar quase reto esse pedaço aqui de cima. E eu não gosto. Eu prefiro ele um pouco mais pra cima. Isso pra duas folhas, tá? Então, eu faço também sem medida. Eu vou, a partir desse ponto, eu vou dobrar um ângulo um pouquinho passando aqui da borda. E aí, eu dobro até esse primeiro vinco. Então, eu fiz esse vinco aqui. Ok? Agora que começa o nosso trabalho. Então, agora eu vou dobrar aqui pra cima. Eu dobrei essa ponta pra cima, essa parte pra cima e essa ponta pra baixo aqui. E faço como se eu estivesse fechando. Tá? Aí, agora eu vou dobrar esse aqui. E vou fazer uma reta até o ponto dessa linha que nós fizemos. Desse vinco aqui. Então, eu vou dobrar desde esse ponto aqui, até a marca que a gente fez. Isso aqui. E agora eu vou seguir esse caminho até o final. Eu venho agora dobrando esse pra cá. E dobro até a linha. Agora eu volto esse. E dobro também até essa outra linha. Nós vamos fazer um zigue-zague. Tá vendo? Então, eu vou sempre dobrando pra um lado e pro outro. Fechando. Agora eu fecho aqui. Faço o vinho. E vamos assim até o final. Olha como vai ficando. Eu vou trabalhar sempre com o dedo aqui dentro, assim. Que aí eu vou acertando esse pedacinho. Eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer esse vaso. Nunca vi o diagrama. Não sei como é, como indica. Mas eu faço dessa forma. E eu acho bem fácil. Porque eu posso trabalhar com qualquer ângulo. Agora vamos fazendo o outro também. Eu poderia já ter colado aqui um no outro. Mas eu não fiz isso. Pra mostrar pra vocês como podemos proceder. Eu junto aqui. Eu junto aqui os dois. Porque eu não tenho um ângulo certo, né? Foi um ângulo que eu fiz aleatoriamente. Então, eu junto aqui os dois. Tá aqui certinho. E marco. Qual foi o ângulo. E agora eu abro e faço a primeira dobra. Aí está. Aí agora vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Dobro aqui pra baixo. Prontinho. Prontinho. Já temos os dois. Agora vamos colar um no outro. Eu vou colar aqui um no outro. Tá? Pega uma cola branca. Sobrepõe. E aí tá. Quando eu faço isso antes é melhor. Eu realmente esqueci. Né? E aí também é bom que vocês veem como a gente faz. Agora eu vou fazer o mesmo aqui. Fecho. Vou sobrepôr um no outro. E encaixar. Ok? Eu já vou fazer isso também colando. Não precisa nem ser muito a cola não. Pra não ficar amolecendo. Prontinho. Prontinho. Aí eu acho que ele fica numa abertura boa. Não fazendo com 90 graus. Eu gosto bem assim. E aí se quiser pode passar uma fita, né? Que é o habitual que se faz pra esse tipo de vaso. E esse aqui vocês podem notar que ele é um pouco mais fininho do que esse. Tá? Esse aqui foi até um papel de rascunho que eu usei. Esse aqui eu usei uma folha e meia. Aqui. Uma folha e meia pra fazer esse aqui. Então eu consigo fazer um plissado mais fininho. Eu acho bem bonito também. Fica... Ele fica mais delicado que esse outro. Tá? Com uma folha e meia. E dá quase que a mesma abertura. Então é legal também fazer com uma folha e meia. Esse aqui. Pequenininho. Que eu achei muito fofo. Esse eu fiz com meia folha. Tá? Meia folha. Sufite. E aí essa altura aqui eu dividi. Eu dividi a metade. Eu fiz todo o plissado. E dividi a metade. Então ele fica um pouquinho diferente só. Porque aí tem o zigue-zague pra cima. Do meio. Mas eu achei que ficou bem legal também. Dividindo na metade. Gostei. E esse aqui eu fiz pra colocar... Essa florzinha de lótus. Né? Então tá aí. Vocês tem essas... Três... Orientações aí de como fazer. Espero que tenham gostado. Beijos. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.